Fala galera, eu sou o Felipe Zambartino e estamos aqui em mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba, porém um Urbans com Zamba um pouco diferente. Vocês se lembram no vídeo da sexta-feira passada, hoje vocês estão assistindo esse vídeo, terça-feira, que acabou de sair, às 10 da manhã, é eu dizendo que essa semana eu ia estar fazendo alguns testes do kit da Ars, esse lançamento no mercado nacional, aqui ó, a marca Ars. Então, essa semana serão dois vídeos. O que serão esses dois vídeos? O primeiro vídeo é, muita gente pergunta, fazer o Urbans com um kit de proteção, por que que você não faz Zamba? Te incomoda? O que que acontece? É legal? E aí eu pensei, cara, vamos fazer um vídeo falando a respeito exatamente disso. Uma pergunta pessoal que eu já falo, já respondo no caso, né, é por que que eu não uso todos os kits de proteção quando vocês olham aí os meus vídeos? Eu, na maioria da sua vez, né, eu tô apenas de capacete. Eu já patino há muito tempo, já tenho uma carga de rolê gigantesca, então, eu realmente, é, acabei, acabei com uns anos e tirando os equipamentos pra me sentir um pouco mais leve pra alguns movimentos mais, digamos assim, mais ousado. Vamos falar uma palavra bem popular, mais ousado, entendeu? E aí, só que o que que eu indico pra vocês? Ah, você é um patinador iniciante, um patinador de, já patina mais de um aninho e quer começar a arriscar no patins urbano, cara, esse nível de kit de proteção que eu tô usando da Ars é o melhor. Por quê? O que que acontece? Quando você adquire um patins, você sempre acaba comprando um kit tipo o Fila, que é muito bom, mas ele é um kit de passeio. Eu já vi muitas pessoas que eles começam investindo num kit de passeio, e aí, até compra um patins urbano de hard boot, só que compra um kit de passeio. Quando ele começa a aumentar o nível dele, a velocidade dele e tudo mais, ele começa a tomar alguns tombos que o kit de passeio, ele não aguenta. Então, o kit da Ars aqui, ó, tem uma proteção de punho, o famoso Whisting Guard com a tala em cima e embaixo, uma cotoveleira bem robusta e a joelheira, olha, como vocês podem ver, ela é como se fosse uma joelheira de street. Ela é bem robusta também, ela é lacrada. Olha aqui, ó, da Ars. E aí, isso eu já diria pra vocês. Galera, vocês querem sair do passeio e ir pro mundo do urbano e arriscar um rolê de urbano? O seu kit de passeio, esse kit simples que você comprou, que é um kit fitness, ele não vai aguentar o nível que você vai fazer no urbano. Ele não vai aguentar um tombo numa ladeira, ele não vai aguentar. E aí, a Ars veio aqui pro Brasil e o kit, cara, é o kit mais barato, que tem o melhor custo-benefício. Um kit desse que eu tô usando custa apenas 150 reais. Você assistindo esse vídeo, se você se interessar pra você ousar mais no rolê urbano, você pode pegar e primeiro link na descrição do vídeo aqui, clicar lá e ir direto no nosso Mercado Livre da GoRoller e adquirir o seu kit da Ars. E aí, um dos intuitos desse vídeo é eu mostrar pra vocês como é fazer um rolê de urbano com kit de proteção. Em que sentido? Fazer um rolê de urbano com ou sem kit é a mesma coisa, com certeza. Só que eu vou passar pra vocês a minha opinião do que me incomodou ou não me incomodou, o que eu senti das características do kit de proteção. Eu já andei, já achei bem legal, mas eu andei, tipo, faz 20 minutos que eu tô andando. Eu vou dar uma volta aqui pelo Pedra Branca, um rolezinho de uns 5 minutos e vou sentir melhor, tá? E, sexta-feira, vai ter um vídeo eu ensinando você a cair com o kit de proteção. Então, sexta-feira, às 10 da manhã, vai ter o vídeo ensinando com o kit de proteção. E uma outra parada, galera, vocês têm que entender assim, ó. Se você não quer usar kit de proteção, tudo bem, você não precisa usar. Entenda que se você cair, você vai ter uma lesão. Aí você vai ter que ficar ali no mínimo 10, 15 dias sem andar de patins. Nisso, são 15 dias travando a sua evolução. Então, galera, não tem como não indicar um kit de proteção. Quando você vê os meus vídeos que eu só tô de capacete, aí você fala, pô, mas o cara tá me indicando o kit de proteção. Foi o que eu falei. Eu patino há 26 anos, sendo 17 anos profissionalmente. Foi com muito treino que eu fui tirando as proteções. Fechou? E é isso. Vamos pegar aqui e vamos começar a andar de urbano com o kit da Ars. E tem uma galerinha andando. Talvez a gente trombe. Cara, a sensação... Tranquila. O joelho... O joelho dobra animal. O joelho dobra animal mesmo. E aí, rollers! Rolers! Segue nóis, segue nóis! Então, ela dobra bem no joelho, cara. Ela é bem bacana. Eu vou deixar aqui no card um vídeo de comparação dos kits de proteção. Bem legal o que tá no canal da Go Roller. Segue! Galera, tá vindo atrás. Vem, 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 vai! Ih! Tô chegando! Eu tô chegando! Uma das coisas que assim que tá mais me chamando atenção realmente é aqui, ó... Cheguei, Zé! Dobra certinho com o joelho. É muito bom. Eu te passei. E aí? A galera já colou na minha, ó. Eu já passei de ponto. Vamos dar a volta aqui, vamos dar a volta. Aí mesmo, aí mesmo. Mais uma! O que é que é que é? É que é que é que é belo. É que é o papel. O que é que é o papel? Ô, Zé! Eu tive que ir pra rua pra ficar e quase me matou. É sério, é ideia. Segue, segue. Vem, vem. Ó, esse lugar é sensacional pra andar de patinhas. Olha isso. Não foi aqui que teve um negócio na casa da banha? Aqui mesmo. Foi, né? Ui! A galera no Power. E aí, manda um salve aí. Manda um salve. Salve, raça. Tamo fazendo urbano. O que foi? Tá velha, Nicole? Cara, eu tô velha, mano. Não tá. Não dá, não dá. Tenho 12 anos. Tô muito velha. E isso, galera. O que que foi esse vídeo? É, foi mais pra mostrar pra vocês essa nova opção de kit no mercado. Como eu te falei, tá aqui no card o Toco, que acabou de cumprimentar vocês. O Diego fez. Como que foi o vídeo que você ensinou no canal da GoRoller? Cara, comparando kit de proteção. Kit pra passeio, kit pra street, manobra. Tem vários níveis de proteção. E dependendo do que você for fazer, né? Dependendo do estilo que você for patinar, vai ter um kit de proteção que vai se adequar melhor, né? Tem kit que vai trancar um pouco o movimento. Mas aí num urbano onde você precisa de agilidade, ele vai te atrapalhar. Mas quando você for fazer umas manobras de impacto, ele vai te dar maior proteção. E se você usa um kit de passeio pra fazer manobra de impacto numa possível queda, ele não vai absorver o impacto suficiente. Então, você tem que medir, saber qual kit comprar, de acordo com o que você for explorar no patinho, né? Porque são muitas possibilidades, né? Então, basicamente é isso. É, e tá aqui no card. Tá aqui no card esse vídeo que o Diego explica. E é isso. Se você se interessou pelo kit da Ars, primeiro link na descrição do vídeo. Ou pode chamar a gente aqui, ó, goroller, arroba goroller no nosso Instagram ou o nosso WhatsApp e entrar em contato direto com a gente que a gente explica mais e mais. E, em resumo é isso. Cara, eu não me senti preso. Por quê? Porque apesar dele ser robusto, apesar desse kit ser fechadão como de street e não comum de passeio, ele não é os prós gigantões. E ele dobra certinho. Nenhuma costura me incomodou. Tudo certo. Fechou, galera? E é isso. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo do canal, que é sexta-feira, às 10 da manhã, o vídeo de como cair com o kit de proteção. Até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto